Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma! Então, eu peço para que vocês observem alguma história legal, assim, durante as férias, para a redação de volta às aulas no ano que vem. É, ô prof, então nós estamos liberados? Não, ainda não, jura. Ai, professora, libere a gente um pouquinho mais cedo, por favor. Ai, crianças, eu sei que vocês estão ansiosos para entrarem em férias. Lico! Mas vocês precisam entender que até o sinal bater... Quatro! Vocês ainda estão em aula, afinal, faz parte da educação agir como pessoa civilizada e não como um bando de malucos, não é mesmo? Ai, 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 crianças, controlem-se, controlem-se. Será que a gente vai jogar bola primeiro, o que tu acha? Jogar, o que tu acha, Carol? Oi, crianças! Oi, senhora mãe do tinta! Estão tão felizes com o fim das aulas com o tinta? Ai, é claro que nós estamos, né? É, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Bora, que exagero! Ah, o seu bagelho está por aqui, hein? Ah, é claro, ele está ali dentro. Ah, eu vim pagar as contas do mês. Ah, tá legal. Obrigada, querido. Ótimo. De novo. Confortem-se, hein? Pode deixar, claro. A gente vai se comportar super bem. E aí, meu, o que nós vamos fazer? Olha aí, vamos passar. Olha só, não é exagero, mas eu estou tão feliz que eu não sei do que eu brinco primeiro. Ah, já sei. Vamos jogar bola e mais tarde todo mundo vai tomar banho de piscina. Oh, andar de skate, né? Já sei. Vamos jogar bola enquanto a gente anda de skate. Boa, boa. Ih, gente, olha só. Acho que essa não é uma boa ideia, hein? Ai, capaz! Vamos lá, Júria. Me joga bola enquanto eu passo de skate. Vamos lá. É... Isso não vai dar certo. Crianças, cuidado com esse skate. Não vão se machucar. Júria, joga bola aí. Pô, tua mãe tem razão, cara. Tu vai te machucar. Não machucar nada. Joga bola, cara. Tá, tá. Tá bom, vai lá. Segura. Ai, 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 eu caí. Recadinho. Antes de atravessar a rua, eu olho para os dois lados. E sempre atravesse na faixa de segurança. Agora já podemos ir. Diário da Nina Meu querido diário, hoje eu visitei uma estação de tratamento de água em Porto Alegre e descobri como a água chega limpinha na nossa casa. É aqui que chega a água poluída do rio Guaíba para ser tratada e distribuída. Limpinha para as nossas casas. Diário é muita água. Logo que eu cheguei, o Diego, que é instrutor ambiental, me explicou que a água recebe um pó de alumínio e também um pouquinho de flúor. E depois vai para os tanques bem grandes. Nesses tanques, toda a poluição fica grudada no pó de alumínio e formam flocos de sujeira que, como são muito pesados, vão para o fundo do tanque. É assim que começa a água a ser limpa. Depois, a água passa por um filtro de areia e pedras, que seguram as partículas de poluição que não ficaram no fundo do tanque. No final de tudo, a água vai para a casa de filtragem, onde todo o tratamento termina. Lá, ela recebe cloro e mais um pouco de flúor, acabando com todas as bactérias que podem causar doenças. Depois, a água vai para um tanque gigante que fica embaixo desse jardim. E então, vai para as nossas casas, bem, bem limpinha. Diário, eu e o Diego ainda ficamos conversando e curtindo o jardim. As flores coloridas, o chafariz. Ah, que lugar bacana! Hum, como eu aproveitei esse passeio! Aliás, essa história toda de água me deixou com uma sede! Bom, por hoje era só, Diário! Tchau, tchau! Vou tomar um copinho d'água. Tchau, Diário! Olá, estamos começando mais uma edição do seu Jornal Legal! A Notícia Digital! Com Carlos Arroba, que sou eu e... Ah, a Netmail! E eu, ó, eu aqui! E ainda, Robinson ou Ratinho! O mouse do arroba e bitbit! E bitbit! A caneta da Net! Que feio! Usando o computador na hora do jornal! É que eu estava justamente estudando a notícia de hoje! Sei, estudando a notícia! Enquanto mexia na rede social! Eu estava mexendo na rede social porque hoje nós vamos falar de comunicação via internet! Ah, então tá! É! E você sabe o que é uma rede social online, Net? Sei, sim! Ah! Uma rede social é um site onde as pessoas podem se conectar para conversar com amigos e parentes, não importando onde essas pessoas estejam, desde que tenham um computador para se conectar, é claro! E não é só isso, Net! Além de conversar, as pessoas podem compartilhar fotos e vídeos através dessas redes sociais. Olha só, adivinha quem está online? Eu já sei! É a mamãe! Claro que não é a tua mãe! Mas então quem é? Oh, o professor sabe tudo! Ele está em casa vendo o jornal e resolveu dar a sua colaboração. Agora, o professor sabe tudo vai falar com a gente online! Oi, Arroba! Oi, Anete! Tudo bem? Olha só, eu já estava de saída, mas resolvi participar do Jornal Legal aqui com a minha super webcam para falar de alguns cuidados que precisamos ter nas redes sociais. Que cuidados, professor? Bem, é preciso ter muito cuidado com o que postamos nas redes sociais e de preferência conhecer quem está do outro lado da tela. É verdade, professor! Mas graças à webcam, temos certeza que é o senhor e podemos conversar o dia inteiro! Mais ou menos, né, Arroba? A gente não pode passar o dia inteiro na frente do computador. É importante também a gente ir para a rua, brincar, correr com os amigos. E agora eu vou fechar todas essas janelinhas aqui, que eu vou para a praia pegar uma onda! Tchau! Tchau, professor! E este foi o seu Jornal Legal! A notícia digital! Vamos lá no Bar da Esquina! Não! Tomar um carteiro! É, por favor! Eu preciso ter que dar de peixar uma coisa! Galeria de Arte flighta e jovem! Letra! Tchau! Ler AS 물론im! Lerá, tudo de bom Oi, Samuka, tudo bem? Oi, Zecão, tudo bom? Olha só, eu tava pensando em ti agora mesmo Eu tô lendo um livro muito legal Hum, que bom, Samuka Já sei, deve ser as aventuras do super cão Não, não, amigo, não é nada disso Não? Não Então fala que nós, os cães, somos os melhores amigos do homem Ah, também não Ai, 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 eu não tô entendendo Se tu disse que lembrou de mim, então esse livro só pode falar de cachorro, não é mesmo, Samuka? Não O livro se chama A Guerra do Gato É a história de um gato que não tinha dono Todo escrito em versos rimados Tudo começa quando um gatinho apareceu junto à porta do padeiro Muito pintado e magrinho, ele miava o tempo inteiro Ai, coitadinho, apesar de ser gato, eu fiquei com pena Não precisa ficar com pena, Zecão O padeiro deu leite pra ele e o colocou na varanda do barbeiro Que deu biscoitos pra ele e o colocou na varanda do açougueiro Que por sua vez deu um bifão bem gostoso para o gato Ai, Samuka, agora tu me deixou confuso e com fome também com essa história de bifão Além do mais, eu queria saber o final Ué, é só ler o livro, não? Mas, Samuka, eu não sei ler Esqueceu que ninguém me deixou ir à escola e só porque eu sou cachorro É mesmo Mas, olha, não tem problema, amigo Eu leio pra ti Oba! Valeu, Samuka Ler é tudo de bom mesmo, né? É, com certeza Então, vamos começar? Bora Vamos brincar de escultura? Assim Tchau 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 E aí, o que que achou? Cria agora a tua própria escultura, então mãos à obra! Ou melhor, mexa-se! Agora é minha vez! Meu Deus! A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. A lua foi ao cinema. A lua foi ao cinema. A lua foi ao cinema. Ele foi ao cinema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto